Acho que a eleição de hoje, ela vira essa página. Acho que o deputado Eduardo Cunho, ex-presidente da Câmara, ele tem um processo que ele está se defendendo, ele está na CCJ, quando terminar essa fase, vem ao plenário. Acho que essa fase foi superada com a eleição. Agora a Câmara de Deputados quer olhar para frente, quer construir um diálogo com todos os partidos, com a sociedade, com o governo, para que a gente possa superar a crise. Acho que essa deve ser a agenda da Câmara de Deputados. Superação da crise, de todas elas, econômica, ética, moral e social também. A questão das reformas, presidente, há reformas estruturais que o país precisa e esse plenário terá que se manifestar em relação a isso. Qual é a sua prioridade em relação a reformas estruturais? Olha, nós temos alguns pontos determinantes. A PEC do teto de gastos já está aqui. A projeto de lei da renegociação da dívida dos Estados já está pronta para o plenário. Nós precisamos votar, os governadores têm pressionado. A PEC dos Pecatórios votou do Senado. E depois da eleição parece que vem a reforma da Previdência, que é muito polêmica, mas precisa ser pautada e debatida com calma, para que a gente possa dialogar e tirar daqui um bom projeto para as contas públicas, mas também para a sociedade. Presidente da Câmara, o senhor faz parte de uma geração que até bem pouco tempo exercia muita oposição ao grupo político que, durante 13 anos, governou o país. O processo de impeachment ainda não terminou. Como que o senhor pretende se comportar numa situação de estagnação política e de hiato que é a que nós vivemos agora? Olha, eu acho que a Câmara tem que aproveitar que o Senado ainda vive esse processo do impedimento, aproveitar para avançar nas pautas de interesse do governo e do país, principalmente as da área econômica. Eu acho que deve ser a nossa prioridade. E reunindo os líderes, reunindo os parlamentares, para se organizar uma agenda econômica junto com o governo, para a gente superar a crise e deixar a parte desse imbróglio político que ainda existe no impeachment para o Senado. Aqui a Câmara pode funcionar, porque a parte dela já foi feita. O senhor conseguiu apoio de setores do atual governo e também setores do governo da presidente afastada Dilma Rousseff. O que é que isso significa em termos de votações aqui no Congresso? Porque a gente sabe que há na Câmara dos Deputados um processo em que já de há muito não se vota, também por causa de Eduardo Cunha, mas também por uma pauta que é ineficaz. Olha, o resultado da eleição, no meu ponto de vista, mostra que nós poderemos construir um bom diálogo. O clima de guerra, o clima de agressões até físicas que nós tivemos nesse plenário, eles podem, com esse resultado, acabar. Porque nós mostramos que tivemos votos na nossa base, que é majoritária, e também tivemos bastante votos na oposição. Mostra que a oposição confiou no meu projeto, no projeto do Democratas para fazer o presidente da Câmara. Acho que a gente tem muita condição, com esse resultado, de construir consenso na Câmara, diálogo, baixar a temperatura, né? E distensionar a casa, acabar com o radicalismo. Acho que isso a gente vai conseguir fazer, acho que o resultado da eleição mostra isso. Deputado, muito obrigado pela participação do Jornal da Globo. Muito obrigado. Boa sorte ao senhor, hein? Voltamos agora com o William Wack. Geraldo, as palavras que mais me chamaram a atenção foram pacificação, estabilidade, uma certa previsibilidade. Não vai ser uma tarefa fácil. Geraldo, muito obrigado a você. Boa noite para vocês dois aí em Brasília. Ainda hoje.